E aí pessoal do canal Playtech, tudo bem? Aqui é o Gustavo e eu vim aqui dizer que eu recebi essa caixa, essa caixa aqui, ó, tá vendo? É uma caixa grande, ó, uma caixa que aparentemente, deixa eu ver, é da, é da Asus, tá? Você vê uma caixa da Asus aqui e eu vou fazer unboxing dela, eu vou mostrar o que veio, vocês vão ver. Cara, se for o que eu tô pensando, eu tô feliz. Vamos lá, vamos fazer unboxing dessa caixa aqui. Vambora! Ok, eu tirei tudo da caixa e me veio isso aqui. O primeiro é esse papel que tá dizendo o seguinte, deixa eu só tapar isso aqui, não sei se é pra mostrar ou não, mas ó lá. Não poderíamos deixar de você de foda desse incrível evento. O lançamento mais esperado do ano será transmitido ao vivo. Pra descobrir a data do evento, complete o quebra-cabeça e desenho de mistério. Você poderá assistir tudo do conforto de sua casa sem perder nenhum momento. Pegue sua pipoca e prepare-se. Assista ao vivo utilizando o QR Code abaixo. Então, isso aqui, ok. Aqui nós temos um baldezinho de pipoca. Asus Zenfone 4, We Love Photo, certo? Mas existem entre os que eu tô acostumado a esses balde de pipoca. Com certeza vou usar bastante isso aqui. Sem dúvida. Sem dúvida eu vou usar muito esse balde de pipoca. Zenfone 4. Cara, eu tô muito ansioso. Tô muito, muito ansioso. Também não adianta dar o balde de pipoca sem a pipoca, né? Vou mandar uma pipoquinha aqui pra mim. Depois vou experimentar elas. Tem bastante, hein? Tem bastante pipoca aqui. Não vou mentir não. Tem bastante. E, deixa eu deixar isso aqui. E eu acho que é a estrela, né? Dessa caixa que veio pra mim inesperadamente. Tá? Então aqui nós temos plástico bolha. Certo? We Love Photo Asus. Vou abrir esse plástico bolha aqui. Pera aí. Vamos lá. Vamos abrir isso aqui. E... É exatamente o que eu tava imaginando. Então, aqui nós temos... Deixar isso aqui aqui do lado. Nós temos o quebra-cabeça do caos, da treta que muita gente brigou, né? A galera ficou boladíssima com isso aqui. Eu vou abrir isso aqui e vou chamar uma amiga, uma pessoinha. Eu gosto muito, porque eu sei que ela gosta de mexer com o quebra-cabeça. Então eu vou chamar ela aqui pra me ajudar a montar. Não, não tá batendo isso aqui. É dia 3. Dia 3 do 10. E o meu veio completo. O meu quebra-cabeça veio fechado. Dia 3 do 10. É... Pera aí. Deixa eu ver o que tá. Eu tô tomando o colegio. Deixa eu ver se é em QR Code. Esse aqui. Não. Esse aqui e esse aqui. É isso? É. Então tá. Pera aí. Então... Deixa eu tirar vocês daqui, ó. Então vamos lá. Temos a confirmação da data de lançamento do Zenfone 4. Dia 3 do 10. Doutinho, faz favor. Olha pra mim quando que dá isso aqui no calendário. Correndinho lá. Então 3 do 10 do lançamento do Zenfone 4. O meu veio diferente do... Dos outros que foram... Dos outros que já receberam. Que o deles veio... As peças soltando pro QR Code. Terça-feira? Então tá. Teremos então dia 3 do 10. Uma terça-feira. Lançamento do Zenfone 4. Aqui no Brasil. Aí, gente. É isso aí. Vamos lá. Vamos fazer a encerramento aqui agora. Pera aí. É isso aí, gente. Esse foi o unboxing das coisinhas que a Asas me mandou, cara. Eu não acredito que a Asas me mandou as paradas. Tá aqui, ó. Convidinho, convidinho pra assistir ao evento que vai acontecer provavelmente pelo YouTube. E aparentemente... Pera aí. Deixa eu ver um negócio aqui. Aparentemente vai ter um site próprio pra poder assistir também, além do YouTube. Então eu vou dar um jeito de assistir. Com certeza eu vou assistir isso aqui, mano. Mano, obrigado, Asas. Muito, muito obrigado, Asas, por ter mandado essas coisinhas. Eu tô muito feliz. Cara, eu tô realmente muito feliz. A primeira caixa que eu recebo da empresa. E... Valeu, gente. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo aí. We love for no dia 3 de outubro. Eu vou, com certeza, eu vou assistir, sem dúvida. Agora eu vou dar uma experimentadinha na pipoquinha, né? Porque... Um mês esperando pra comer essa pipoca aí. Não vai dar não, rapaz. Não vai não. We love for no, rapaz. Tô ansioso sem fone 4. Vamos logo. Isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Asas. Tchau.